Momento de Poesia Manuela Vaz Mulher Professora Somos de uma era de grandes convulsões, De trabalho duro feito com paixão, Dezenas de crianças em salas lotadas Davam todo o alento ao nosso coração. Novinhas em folha, sorriso no rosto, Partimos de casas cheias de energia, Carro, comboio, autocarro, Rumo às escolas com muita alegria. Ano após ano, desdobrávamos caminhos Que levavam a aldeias esquecidas. No meio dos montes e do rosmarinho, Palminhando estradas por terras bravias, Éramos esperadas com toda a ansiedade, Por gentes famintas de livros e saberes. Senhora Professora, bem-vinda até nós, A sua chegada queremos agradecer. De manhã bem cedo, ainda madrugada, Lá íamos todas, na velha carreira, Jovens professores fazendo algazarra. Davam uns bons dias ao senhor Ferreira, Rumo à Vila Pouca, Cheinhas de frio, Íamos ao café beber um galão, Depois cada qual, Do frio refeitas, Seguia para a escola com animação. Em Ribeira de Pena, Nas pedras valpaços, Em Elijó, na régua, Com o mundinho, Fomos mensageiras de letras, Abraços, Que demos às crianças em amor sem fim. Fomos missionárias, No nosso distrito, Percorremos terras de todas as cores, Deixámos raízes profundas, Sentidas nos corações puros Dos nossos amores. Mais tarde, porém, Mais algum dinheiro, Comprávamos um carro, Em segunda mão, Por via de aumentos bem mais generosos, Que davam bem para a prestação. Agora aqui, Estamos em franco convívio, Maduras, Não cotas, Cheias de maleitas, Para amar os netos, Filhos e carilhos, Que fazem de nós As mulheres perfeitas. Maria Manuela Vaz de Carvalho, Recitado por Manuel de Jorge, Para a Rádio Maria Rostar, Portugal.